Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bordo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva fugir Esse amor não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bordo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Vamos lá Te amo, mas não quero 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 Te ouvir e nem te ouvir e nem te olhar Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre De te amar Mais eu te ouvir e nem te ouvir e nem te ouvir Te amo, mas não quero Te amo, mas não quero Vejo você, coração dispara Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre em te amar Mas eu te amo